que afunda essa pecinha, ela solta daqui, quando ela soltar ela vem por trás lembrando sempre de puxar essa corda, por trás, para ela não encatar aqui, por trás agora nós vamos fazer o desarme, vou mostrar para vocês como vai ser o desarme dela quando uma caça vier, está no jeitinho, você também pode estar utilizando ela com alimento se você fizer um cercado aqui em volta, você faz um cercado de um lado e do outro e assim ela virar e vai ser pego também, vem pegar o alimento, você estará aumentando o tamanho do laço também é muito eficaz, então vamos lá pessoal, para o desarme, no carreira, essa daqui no carreira a caça vai vir aqui, quando ela vem aqui, vem a dama, vai chegar aqui, ela vai pisar quando ela pisar, veja o que vai acontecer, viu pessoal, com muita facilidade foi pego aqui quanto mais ela se der bater, mais pega ela vai ficar